A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E... Eu comecei... Eu fiquei com mulheres também Eu ficava com homens e com mulheres E... Eu comecei a ficar com mulheres Comecei a despertar esse desejo de mim Mas... Deus é tão fiel Que ele me resgatou desse mundo Ele limpou minha alma Ele tirou vazio do meu coração Porque... Eu era muito explosivo Muito estourada Então quando eu saia Eu tinha que usar droga Beber Eu tinha que fazer tudo Para poder esvaziar Daquilo que eu estava vivendo Aqui do meu lar Então a partir do momento Que eu abri meu coração E Jesus fez uma orada Minha vida mudou completamente Glória a Deus E hoje assim Eu posso dizer As pessoas acham Que bens materiais Significa muito É tudo Mas o que Deus me deu Foi espiritual Ele me deu a presença dele Glória a Deus E a presença dele Eu dei pra esse irmão Porque no mundo Eu ia pra... Parece umas baladas Pra esquecer Mas eu chegava Deitava com a cabeça No meu travesseiro E... Vinha aquela depressão Vinha aquela angústia E minha casa Continuava daquela forma Eu não tinha paz irmãos Hoje eu tenho paz Aleluia Minha casa tem a presença de Deus Graças a Deus Deus tem me capacitado A cada dia mais Pra permanecer Porque... Não é fácil Mas a gente tem que seguir em frente A gente... A gente passa por tempestades A gente passa por tempestades Por... Vensos Mas... A gente tem que seguir em frente Eu aprendi... Que... A dor... Faz parte do processo Olha... E pra chegar... Pra chegar no propósito Tem que ter processo Não existe Se eu chegar direto no propósito Não... Tem que ter o processo O processo é doloroso Mas... Deus te sustenta Porque quantas vezes eu pensei em desistir Quantas vezes eu pensei em... Me largar tudo E eu tive uma perda muito grande Que foi minha mãe Tem que ver... E quando minha mãe faleceu Eu fui pro velório E eu voltei pra... Pra cá, né? Eu fui direto pro velório E vim pra cá Naquele momento Eu tava falando com Deus Que eu não ia mais Eu nem consegui mais E quando eu fiz ele Aqui nessa igreja Eu vim... Eu vim... Eu me fiz olhar pra cada um Que tava sentado E eu vi que eles Tavam sentindo A minha dor também Eu vi cada olhar Cada pessoa E a minha dor Era a dor deles também Aquele momento Deus me mostrou Que nós somos Uma família Não é só porque Eu tenho mais afinidade Com a pastora Ou com o irmão Mas... Nós estamos De braços abertos Para todos vocês Nós oramos Por todos vocês Cada um de vocês é precioso Para a igreja pentecostal Recombar a barca da linha Geralmente para Deus e para nós Então eu só tenho que agradecer Porque eu acompanhei aqui A pastora, tudo que ela passou Não foi fácil Muitas pessoas se levantaram Contra ela Muitas pessoas caluniaram ela Muitas pessoas zombaram dela E ela para mim foi um espelho E eu falo que foi um espelho Ela foi um espelho porque Mesmo com isso tudo Que eu presenciei, irmão Eu presenciei Mesmo com isso tudo, ela permaneceu Ela não desistiu Ela chorou nos pés do Senhor E hoje é que nós estamos Compreendendo um ano Graças a Deus Porque a palavra de Deus Quando Ele promete, Ele cumpre E Ele prometeu Então eu tenho que agradecer Primeiramente a Deus Por essa oportunidade Por eu estar nessa igreja Que é uma família mesmo Que eu fui bem recebida Desde a casa da família Carvalho Até aqui Eles me abraçaram de uma maneira Tão grande Que eu me senti tão acolhida E agradecer a essa pastora Que é essa mulher sensacional Porque Nos momentos que Que eu mais precisei Ela estava do meu lado Minha própria família Virou a resposta para mim Minha própria família Se levantou para mim Minha própria família Me perseguiu Mas hoje Ele se reconhece Que eu sou um Minha própria família Glória a Deus 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 Então eu queria que Agradecer a você Porque você me ensinou A realmente Buscar o reino dos céus Primeiramente A adorar este Deus Porque Ele é Não porque Ele faz E você é uma bênção Na minha vida A senhora pode contar Comigo sempre Eu estou aqui até o final Estamos juntos Até o final Para todos vocês Também Nós estamos juntos Até o final Todos estão juntos Misturados Glória a Deus A felicidade é só chamar Eu agradeço A minha oportunidade Amém? É, a gente Te pegou O pastor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se deixasse o povo Parar E me mata hoje Glória a Deus Eu que tenho que agradecer Parabéns de cada um Comecei com três Hoje nós não sei Nós somos uns 35 E foi aí Sem quantos A glória do Senhor Nós começamos Só eu e três Não, só eu e cinco Nós éramos cinco Nós éramos cinco Nós chorávamos A madrugada E elas comem Já estão aí Glória a Deus A mulher Agora chegou os varões Viu Que eram só as mulheres A mulher Com o neném O coração A madrugada Chuver Nós vamos lá A madrugada Orando Deus é lindo Eu também agradeço a Deus por todos vocês Eu sou da igreja Vocês estão aqui Eu sou chato mesmo A pastora é chata Mas eu amo cada um Eu sou dessa Eu falo tudo Essas irmãs fazem uns trollagens com a igreja Eu já deixei padelas de arroz Esquentando Correndo pra ver o que está acontecendo Tem que ter que afalar o trollagem É, vocês já estão acostumados com essas meninas aqui É assim, tá? Meia noite correndo aqui pra ver O bicho tá pegando, chega aqui É nada Eu falei, meu Deus, eu vou cair mais algo Mas antes de outra, cai nenhuma, né? Mas eu falei, se eu não ia cair mais Eu já caí em várias Mas dessa vez eu caio mais não Eu só tenho que agradecer todo mundo Viu, viu? Muito obrigada, eu vi bastante Amém Que Deus nos deu, né? É essa mestra de Martuzinho Vem, tá? Glória a Deus Seja bem-vindo a todos vocês Amanhã Nós vamos agradecer a Deus Por esse grupo maravilhoso Fechando com louvor E amanhã A igreja Aqueles que não vêm hoje Vou mandar no grupo, hein? Pra vocês não saírem Avisa aquele irmão lá O membro que não veio hoje Porque amanhã se não aparecer Eu vou na porta de casa, hein? Glória a Deus Glória a Deus Aquele povo, assim Eu vou aproveitar que é três dias Eu vou Um pouquinho dos três, né? Deve ter que ir os três, gente Tem os três Em nome de Deus Aleluia 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 Eu vou agradecer a Deus Ele é maravilhoso Fechar esse mundo maravilhoso Um charme de luz Eu creio que cada um saia daqui Mais apessoado Veio Sei que nós não vamos sair daqui Da mesma forma Não é igual o que você falou Nós vamos sair daqui transformados Aleluia Glória a Deus Vem Feche os seus olhos Comece a agradecer a Deus Quão grande Ele é Quão maravilhoso Ele é Amém Te amo Glória a Deus Te amo, te amo Aleluia É maravilhoso Te amo 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 Depois de bom louvor Depois deste momento Eu fico abençoado Dessa palavra Minha estrada Dessa noite Eu sei que falou Com todos os corações Se alguém posso me Que deu uma Que entrou de fé E não voltou Para a obra De novamente Trabalhar E aquelas férias Prolongadas Ele quer voltar Para Jesus Nessa noite Tem alguém No nosso meio Que não conheceu Esse Jesus Mas depois de tudo Que aconteceu Nessa noite Quer conhecer mais Dele Vem aqui na frente E se tem alguém Nesse ministério Mas que todo mundo Mas os que não tiver E quer unir conosco Também Podem vir aqui na frente Não perde essa oportunidade Não Pega pela mão Jesus Se tiver alguém Não tem vergonha Não vem Eu não posso Aí eu estou com vergonha De falar que eu estou Afastado Não Ninguém vem Para envergonhar Ninguém Não Nós viemos aqui Para te abraçar E dizer que Jesus Está contigo Aleluia Aleluia O pensamento Sai lá fora Que está em pensamento De desistir Amar Vem aqui na frente Que hoje está orando Para você Não tem vergonha Não Quantas vezes Para o mundo Lá na minha igreja Eu ia lá na frente Toda hora Carota de prova Eu ia lá na frente Toda hora Eu passo Chega Já reconciliou Já 300 vezes Eu acho que todo dia Eu reconciliava Chegou a hora Que eu parei Eu reconciliava Eu reconciliava Todo dia O pastor falou assim Que é isso Chegava Eu falava Na próxima Não vai não Nas fotos Só dá o seu Meu Deus É verdade Mas não é vergonha Não É vergonha Você ficar no banco Da forma que você está Então Tenha vergonha Não Vem aqui na frente Eu sei que O Senhor te conhece Ele se sonda Nessa noite E se não tiver Que Deus venha dar Uma outra oportunidade Em nome de Jesus Porque Jesus Já está na porta Vem Não Eu só vou contar De cardaço Aqui Vamos entender Vamos pagar Vou pegar como Bissão Tá ligado? Eita Agora Agora Você dos seguros Eita Agora A minha irmã Eu tenho Brasileira Está ligado? Eita Agora vai ser Sozinha Se preparando O grupo Tá ligado? Vamos pagar Se preparando Se preparando Se preparando Obrigado Se preparando Se preparando Se preparando Se preparando Se preparando Se preparando Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Começa a agradecer Te Deus Começa a agradecer Te Deus A senhora é grandão O meu grande É o meu Deus Eu estarei O grande É o meu Deus E todos Vão te ver Oh glória Não vai só falar Que ele é maravilhoso Que ele é grande Obrigado Senhor Obrigado Por esse dia É maravilhoso Ele é maravilhoso O tempo Está em sua mão O começo O começo E o fim O começo E o fim E três Se tornam Em um Filho Espírito E Pai Condeiro E Leão Condeiro E Leão Condeiro Condeiro E Leão Que ele é maravilhoso E Leão Condeiro E Leão Condeiro É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Aguardo todos vocês amanhã Com tudo aquele irmão lá Que ela tem Ainda tem que entender que não veio hoje Para que amanhã tem que continuar Passando mais de sua casa, amém? Que Deus abençoe todos A paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe todos A paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe todos O Senhor é Deus de cura Meu Pai, eu vou pedir no Senhor Toca com cura do meu Pai Toca com missão de cura Na Calabraço e Imanuara Eu creio no testemunho da tua filha Eu creio, Deus, que a tua filha irá testemunhar Que essa enfermidade foi notada Para o juro Deus, estou eu colocando as minhas mãos sobre E profetizando a cura Profetizando o milagre Todo mal O daquilo que não presta Não, jovem do Senhor É quebrado e reprendido E a tua serra O daquilo que não presta